Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Severo a seta, mártir potente, do ermo amigo, grande profeta. Amém. 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 Mas nós, na terra, impuros pedimos perdão. Amém. O Senhor estendeu Sua mão e tocou minha boca e meus lábios. Amém. Fez de mim o profeta dos povos. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantar a alegria em meus lábios, ao cantar para vós, meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, e vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mal me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor estendeu sua mão, e tocou minha boca e meus lábios. Fez de mim o profeta dos povos. Herodes Herodes tinha medo de João E o guardava sob a sua proteção Pois sabia que ele era justo e santo Obras do Senhor, bem-dizem o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Céus do Senhor, bem-dizem o Senhor Anjos do Senhor, bem-dizem o Senhor Águas do alto céu, bem-dizem o Senhor Potências do Senhor, bem-dizem o Senhor Lua e sol, bem-dizem o Senhor As tuas estrelas, bem-dizem o Senhor Chuvas e ovários, bem-dizem o Senhor Brisas e ventos, bem-dizem o Senhor Fogo e calor, bem-dizem o Senhor Frio e ador, bem-dizem o Senhor Ovarios e garoas, bem-dizem o Senhor Deada e frio, bem-dizem o Senhor Gelos e neves, bem-dizem o Senhor Noites e dias, bem-dizem o Senhor Luzes e trevas, bem-dizem o Senhor Raios e nuvens, bem-dizem o Senhor Ilhas e terras, bem-dizem o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Montes e colinas, bem-dizem o Senhor Plantas da terra, bem-dizem o Senhor Maris e rios, bem-dizem o Senhor Fontes e nascentes, bem-dizem o Senhor Baleias e peixes, bem-dizem o Senhor Pássaros do céu, bem-dizem o Senhor Feras e rebanhos, bem-dizem o Senhor Filhos dos homens, bem-dizem o Senhor Filhos de Israel, bem-dizem o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor, bem-dizem o Senhor Servos do Senhor, bem-dizem o Senhor Almas dos justos, bem-dizem o Senhor Santos e humildes, bem-dizem o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Louvaio e ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltaio pelo século sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Herodes tinha medo de João E o guardava sob a sua proteção Pois sabia que ele era justo e santo Herodes gostava de ouvir João Batista E em muitos seguia o que ele dizia Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se, Israel, em quem o fez E se a um se rejubilhe do seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem arpa e tambor em sua lua Porque de fato o Senhor ama seu povo Que coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas os seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém É, ó diz, gostava de ouvir João Batista E em muitos seguia o que ele dizia O Senhor chamou-me antes de eu nascer Desde o ventre de minha mãe Ele tinha na mente o meu nome Fez de minha palavra uma espada afiada E protegeu-me a sombra de sua mão E fez de mim uma flecha aguçada Escondida em sua aljava Amém Enviastes mensageiros a João E ele deu testemunho da verdade Enviastes mensageiros a João E ele deu testemunho da verdade Foi um facho que arde e ilumina E ele deu testemunho da verdade Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Enviastes mensageiros a João E ele deu testemunho da verdade Enviastes mensageiros a João E ele deu testemunho da verdade O amigo do Esposo que espera para ouvi-lo É tomado de alegria ao ouvir a voz do Esposo Eis a minha alegria A alegria sem limites Bendito seja o Senhor Deus de Israel E fez surgir um poderoso salvador E fez surgir um poderoso salvador Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento E o juramento abra o nosso Pai De conceder De conceder-nos Que libertos do inimigo A ele A ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça Adiante dele Enquanto perdurarei Enquanto perdurarei Em nossos dias Serás profeta do altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para planejar Para planejar e preparar E preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós Que sobre nós Para brilhar o sol nascente Para iluminar A quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte Estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O amigo do Esposo Que espera para ouvi-lo É tomado de alegria Ao ouvir a voz do Esposo Eis a minha alegria Alegria sem limites Invoquemos a Cristo Que enviou João Batista como precursor Para preparar os seus caminhos E digamos com toda confiança Cristo, Sol nascente, iluminai os nossos caminhos Vós fizeste João Batista exultar de alegria no seio de Isabel Fazer que sempre nos alegremos com a vossa vinda a este mundo Cristo, Sol nascente, iluminai os nossos caminhos Vós nos indicastes o caminho da penitência Pela palavra e pela vida de João Batista Convertei os nossos corações aos mandamentos do vosso reino Cristo, Sol nascente, iluminai os nossos caminhos Vós quiseste ser anunciado pela voz de um homem Enviai pelo mundo inteiro mensageiros do vosso Evangelho Cristo, Sol nascente, iluminai os nossos caminhos Vós quiseste ser batizado por João no Rio Jordão Para que se cumprisse toda a justiça Fazer-nos trabalhar com empenho para estabelecer a justiça do vosso reino Cristo, Sol nascente, iluminai os nossos caminhos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, quisesse que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho Como ele tombou na luta pela justiça e a verdade Fazem-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra Por vosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém Amém